Música Nasceu na Jordânia e que vai contar a experiência dela ao longo dos tempos. Menos água que a Jordânia. A falta de água ele se exigiu na alma dela. Quando tinha a idade de água já sabia que tinha que poupar água. Os meus pais estavam sempre a lembrar e aos meus irmãos para fechar a torneira. O que lhes pediram era para... Eles eram painéis eletrónicos para dizer quanta água é que elas tínhamos pedidas. E seriam eles a subirem a responsabilidade de usar a água em casa. Quase um pedido... Em Melbourne, utilizaram tanques de água que vinham da chuva para essa água da chuva ser utilizada. Ou a água que eu lavo as mãos podia ser utilizada no autopolismo. O que é que eles fizeram? Começou a oferecer chuveiros mais eficientes de bota. Mas as pessoas disseram que não gostavam daquela forma de chuveiro. Então o que é que eles fizeram? Desenvolveram um pequeno regulador de fluxo de água. Isso existe à venda em Portugal. Um regulador de... Nos passos de 4 anos foram trocados mais de 460 mil chuveiros. Quando o pequeno regulador foi apresentado, foram feitos pedidos para mais de 100 mil, logo no início. Melbourne conseguiu reduzir a procura em cerca de 50%. Percebiu que a agricultura consome a maior parte da água potável. Eles queriam muito encorajar os agricultores a cultivar colheitas de baixo consumo de água. E para conseguirem isso, tábaras e vinho. Só que o que vai ser que é mais importante é que eu vá a bala a piá. Eu tenho um projeto para dois anos no Catar. Para fontes diferentes de eu obter água. Ele vai contar a história do país, o que era antes e o que é agora. Ele está a dizer que todos vocês que estão na assistência já comeram 3 refeições no dia, mas há um número do país real e isso não acontecia. Não havia água, a população era nómada, falta de educação, falta de água. A imagem de como é que eles viviam no Catar. Estamos em Algarve. Acho que é muito parecida com a imagem do Algarve há uns anos de idade também. Temos em Algarve. 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 E falamos agora de desalinização. Isto são os desafios, a operação de crescer, a mudança de alimentação, é um país que não tem água, tem de preocupar com o que acontece além de fronteiras, também há mudança de hábitos alimentares, atingir o nível socioeconómico mais alto e a sua continuidade. A questão é, e há uma solução? E há uma solução sustentável? Claro que há. Este slide resume milhares páginas de documentos técnicos que estivemos a trabalhar nos últimos dois anos. Comecemos pela água. Sabemos muito bem, já vos mostrei, mas um dos temas mais importantes deste vídeo é um país que tem muito petróleo, o que é que ele está a investir? Ele está a investir em energias limpas. E quais são as energias limpas? Estão a utilizar painéis solares para fazer a eletricidade. E porquê? Porque tem 300 dias de sol por ano. Olha, nós vamos fazer aqui assim um anúncio com o Algarve. Quantos dias de sol nós temos no Algarve? 250. 250. 270, 250, uma média... Atenção, que estas estatísticas são estatísticas do passado. O presente é muito diferente. O presente é muito diferente. O mesmo tamanho aparente do da Lua. Com o esgotamento do hidrogênio central, que é o hidrogênio que nos dá os fotões que chegam à Terra. A rotura que se aperte no sistema. Você sabe o que é que isto quer dizer? Fica igual. A rotura, acho que é igual, não. A água da chuva podia ser aproveitada para tanta coisa. A quantidade de água produzida... Fica-se na Terra ou volta para o mar. Se se vem para a Terra, faz valo ao terreno. Se se deita no mar, dá a cabo de algumas espécies de peixes. Segundo dizem. Isto foi o que eu li. Li, agora quero saber o que leão das pessoas. Isto é um facto. Este sal pode ser aproveitado de várias formas. Eu acho que sim, mas... Este sal é que pode ser aproveitado quando há neve nas estradas. Eu perguntei se, efetivamente, não podia ser substituída a água doce das piscinas por água salgada do mar. Pode. O dono da piscina é que pode não cair, porque bebe-se o bem, vai-lhe, vai-lhe, é detrimento do bem público. Vai estragar a pódio de oportunidades. Mas, epá, eu constro que é um mal necessário, mas que não... Parece fotovoltaico. Sim. Mais, mais... Este sal é o almoçado. Para ser a água do norte, temos muita água do norte. Para ser o almoçado. Eu não sei, este vídeo, este vídeo, ontem à noite, ontem à noite, isto aconteceu com várias coisas e uma delas é que ia perdendo informação. E uma das informações, e com esta informação do Ricardo, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vou-vos dizer, eu... Eu vou-vos dizer, eu vou-vos dizer...